Deixa eu ver Porra, a galera fica perguntando data, mano, não falo de data Não vou dizer sai quando Melhorou da saúde, então Pra quem não sabe, eu tenho uma doença que se chama doença de estilo Que ataca minhas juntas e pá, e tem alguns outros sintomas também Tô tipo me tratando agora, tá ligado, rapaziada? Porque é uma coisa muito nova pra mim Tá mais ou menos estável no momento Eu tenho momentos que eu tenho crises, tá ligado? E esses momentos são mais difíceis de lidar Porque às vezes eu não consigo me levantar ou fazer alguma parada Não porque eu não queira, tá entendendo? Só pra deixar claro, isso não é uma questão psicológica É uma coisa física, tá ligado? Eu não consigo me levantar mesmo, tá ligado? Não consigo... Não consigo me mexer, tá ligado? Às vezes, mano, o bagulho é doido Mas... Tá positivo, assim, mano Eu tô positivo, na verdade, em relação à situação É... Tô aprendendo a lidar com isso Que é uma parada nova na minha vida Tô tendo muitas consultas médicas e tudo mais Pra poder acompanhar Porque eu quero voltar a andar de skate, tá ligado? Quero muito voltar a andar de skate Do jeito que eu tô, eu não consigo Inclusive, eu tô aqui, ó Assistindo, tá ligado? É... Mas enfim, mano Quero muito voltar a andar de skate E... Isso aí não tá me possibilitando no momento Então eu tô buscando formas de melhorar E ficar bem mesmo Tá ligado? Acabar com as minhas crises E aí... Poder voltar a andar de skate Mas assim, só pra concluir, né? É... Eu tive uma crise muito forte Por isso que eu fui bater no hospital, entendeu? Me nota aí, Angola Te acompanho desde 2016 Você já me notou no Twitter Salve aí E...